Música Governo, sou a força, tonelada, rei, hun, hat, Hussi, Camposa, tua segura, estoque, fós, iha, rei, laram. Governo, liu, hussi, Ministério, Coordenação de Econômicos, liderado, hussi, Francisco Calvoa de Lei, sou a força, tonelada, rei, hun, hat, hussi, responde para a situação de emergência e Timor-Leste. Força, tonelada, rei, hun, hat, né, assegura e armazém centro logístico nacional tíbaro. Representante, vice-primeiro-ministro, Calvoa de Lei, secretário de Estado das Cooperativas, Arsênio Pereira da Silva, objetivo, se a aquisição, né, atua segura, estoque, fós, iha, rei, laram, no nebel, responde para a situação de emergência. Vou representar, também depois, sou a simo-orientação, direta, hoje, ministro, coordenador, assuntos econômicos, para depois, mei, tu, haré, diretamente, no haló, lançamento, bá, iha, fós, nebeque, em Porta-Rússi, Cambódia, que, serviço, sirane, roto, e, tânia, excelência, vice-primeiro-ministro, nomos ministro, coordenador, assuntos econômicos, diretamente, bá, qual é a rola, o governo cambodianiano, e, bá, nini, a lobby, nini, a intervenção, diretamente, ao governo, também, ita, tên, kata, que, Timor, sempre, iha, defici, li, uli, bar, arroz, também, denema, ká, mai, jené, para, e, depois, ita, belé, assegura, também, denema, se, politica, govern, iha, rai, laran, ita, ten, ki, iha, segurança, alimentar, para, atua, segura. Quando, ita, é, defici, quando, ita, menos, a ir, então, o governo, bela, ale, a intervenção, para, depois, bela, resolver, para, minus, a ir, ou, defici, a ir, e, ha, e, ha, ita, ni, haray. Uzi, fosse, tonelada, rihun'hatne, tonelada, rihun'rua, to, on, a, iha, timor-leste, no, tonelada, rihun'rua, selu, gia, on, ad alam, ma, iha, timor-leste. Fosse, refere, governo sócio remontante do dólar americano milhão tolo, o qualidade premium. Na ONU, no governo constitucional mostrou a intervenção da Folha em Voz e a Mercado, lhe rússi for subsídio da empresa importadora Cira remontante centavo ruanulo cada quilograma. Romaldo Neves, Tito Silva, Ziamen.